Vamos lá, técnica simples, rápida e eficaz de como você vai voltar o seu brigadeiro aqui na consistência original caso ele tenha cristalizado, ok? Nós vamos utilizar aqui o creme de leite, você vai utilizar 100 gramas para cada receita de 395 gramas do leite condensado, no caso, ok? Então, da meia caixinha de creme de leite, você vai misturar no seu brigadeiro que cristalizou e você vai deixar aqui no fogo baixo o fogão e vai mexendo devagar, tranquilamente, até ele voltar na consistência para você enrolar o brigadeiro, né? E aí, aqui, ó, eu já estou, eu já tinha mexido nele e já está uma consistência bem legal, vou mostrar aqui para vocês, ó Ainda ele está meio, meio mole, tá vendo? Então, vamos mexer um pouquinho mais, sempre no fogo baixo, tá? No final, senão você vai queimar o seu brigadeiro E aqui, ó, olha como que o brigadeiro, ele cristalizou Veja bem, tá vendo? Por que que isso acontece? Por que que o seu brigadeiro cristaliza? Se você guardar ele somente numa bandeja, por exemplo, de isopor O isopor, ele vai sugar a umidade do seu brigadeiro e vai fazer com que ele fique cristalizado, tá? Então, não guarde o seu brigadeiro, a sua massa, em um recipiente ou bandeja, se queira, aqui, ó, de isopor, ok? Só se você colocar ele dentro de um saco plástico ou no papel firme, aí sim Fora isso, não faça essa bobagem Outro detalhe, por que que o seu brigadeiro pode cristalizar? O seu leite condensado, ele tem que ser de uma marca boa Que tenha pouca açúcar na composição do leite condensado Se o leite condensado tiver muito açúcar, seu brigadeiro também pode cristalizar, tá? Outro detalhe, o tempo também influencia, tá? Se tiver um tempo muito frio, úmido, seu brigadeiro pode cristalizar E tem vários tipos de brigadeiro Brigadeiro ao leite, brigadeiro de paçoca, de óleo Cada um também tem ali a sua particularidade que pode ou não cristalizar, tá bom? Então, são esses alguns detalhes que seu brigadeiro pode chegar a cristalizar ou não E aqui, ó Como que eu sei quando ele tá chegando a consistência interessante? Deixa eu chegar aqui pra mostrar pra vocês, ó Quando o brigadeiro, ele tiver já, ó, desprendendo do fundo Você vai passar a espátula E ele vai demorar um pouco pra chegar no encontro um do outro, ok? Ó, isso faz com que você percebe que o brigadeiro já tá num ponto interessante, tá? Então é isso Pra você chegar aí, seu brigadeiro, num ponto correto Com algumas dicas técnicas Lembrando que isso aqui é algo, não é planejado, não tem uma receita, tá? Isso aqui é pra salvar um brigadeiro mesmo, pra você não perder a sua massa Tá bom? É isso Se você gostou, deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal, se não é inscrito ainda E até a próxima Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal